Fala galera, aqui é o Taveto falando Bip-bop-boop Vou parar com isso que isso tá muito chato, tá muito cringe E aí Nós estamos aí fazendo mais um vídeo aí do Donkey Kong Country Returns 3D A última vez eu parei aqui no mundo da fábrica Que provavelmente é o mundo mais criativo desse jogo E então, é, vamos lá na fase 7, 1, Fog Films Eu não sei se eu tenho squawks Não, não tenho squawks Não sei se meu barulho de robô ficou legal Essa é uma outra fase aí de Aí eu consegui configurar o analógico pra eu poder mover de levinho assim Aí quando eu mexer no máximo o DK corre Legal É uma outra fase de silhueta Só que a fase tá toda poluída E tem uns easter eggs ali Tipo, parece que tem um Parece um alien segurando uma coisa Uma mãe alien segurando um bebê, sei lá Aquela ali parece o Majin Buu Majin Buu não Parece um bicho com a cabeça pontuda Parece o Orbulun Aqui no fundo nós temos a A clássica fase aí do DK de arcade E ali mais pra frente Na frente da Aqui tá uma parte de cara a cabeça Na frente daquela chaminé Deixa eu ficar aqui Não, ali não Aqui No fundo da plataforma onde tem o K Tem uma coisa pendurada Que lembra o crânio de um De um dos chefões aí do Super Metroid Que é o Crocomire Lembrando aí que a Retro Studios desenvolveu o Metroid Prime A trilogia Metroid Prime Então fizeram outra referência aí Uma empresa referenciando outros jogos que ela fez E o Crocomire era um Um chefão aí do Super Metroid que A Samus Toda vez que ele abria a boca assim A Samus atirava nele Empurrava ele pra trás E fazia ele cair no ácido Aí ele ficava todo corroído Aí ele vinha assim Pra 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 fora do poço De ácido Sei lá E Aí ele ficava todo Ele perdia tudo A pele E os músculos E os órgãos E tal Só ficou o esqueleto Aí E quando ele morre Fica Fica o crânio desse formato aí Detalhe bem interessante aí Que eu não sei se todo mundo percebeu Não tem uma Essa Essa hélice aqui tá toda Amassada Então não tem uma plataforma Uma vida Pra compensar aquela que eu perdi Ah Achei que era um Uma parede Que era muito alta Esse inimigo aqui não dá pra matar Porque tá Eletrificado A outra detalhe ali Ali no fundo Batendo no cano É o Mr. Game & Watch Né Ele tá nesse jogo Assoprando aqui Dá pra tirar essa Essa fumaça Que Atrapalha Atrapalha a visão Eu queria Ter Queria Saber disso Na primeira vez Que eu joguei essa fase Que eu esqueço Que dá pra soltar essa fumaça Adoro E uma coisa Que eu gostava de brincar Quando era mais um Aqui Como o Didi Solta a fumaça Toda vez que ele Toda vez que ele Ativa A mochila Jato dele O Jetpack Aí eu gosto de brincar Que ele tá ajudando A poluir ainda mais Esse lugar Nossa Sod Mas eu voltei aqui Deixa eu cortar lá Pro Checkpoint Falei que eu ia cortar Até chegar no Checkpoint Só que eu ainda não cheguei No Checkpoint E eu morri pra caramba Até chegar aqui Eu tava falando que Só de Só de olhar Pra esse lugar Já tá me dando Um certo incômodo Nos olhos Imagina como Acrimejado Dos olhos Dos olhos Do DK Do Didi Também Que fumaça Fumaça Arde A Pálpebra Dos olhos Pálpebra Dos olhos Não Pálpebra Dos olhos Deve ser Pionazo Acredito que sim Eu não sabia Que ali Era Era Um buraco Uma porcaria Posso ter Alguma coisa Aqui Moeda Consumir Que eu vou Precisa Comprar A chave Não tem nenhum Barril Pra atacar Neles Acho que Dá pra matar Eles Se tiver Um barril Pra atacar É Acabei Morrendo Acabei Morrendo No mesmo Lugar Porque Eu fui Burro Porca Não 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 ance Não 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 Puxo Não 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 Am 향 E aqui é firme. Com... Ah, falta quatro peças. Acho que abre a cabeça. Ai, cara. Aqui... G. Ai. Cinco... Duas? Acho que aqui tem uma. É. Uma vida... Acho que poder comprar a vida com o Crank é muito... Extrapassa, sei lá. Não sei se é aqui que tem a última. Passa de cara a cabeça. É aqui. Ou é ali. Não. Batendo aqui a gente liga esses ventiladores. Que tira toda a fumaça. Talvez a gente pode ver como é que é a fase. Mas antes de... Pular. Pra passar a fase, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. É, faltou uma peça de cara a cabeça. Não tem mais. Ficamos com quanto tempo de gravação? 13 minutos e 22. Agora limpou tudo Mas se a gente voltar a jogar essa fase vai estar tudo coberto de fumaça mesmo Então tá, vamos lá para a segunda fase Slamming Steel E aí, a Fear Factory? Vamos cair do... Primeiro jogo Primeiro country Ah, eu lembro dessa fase Ai, quase Não, 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 não quero Era só para não rolar Ah, só uma banana Como é que chega ali? Ah, assim Ok Galinhas 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 robóticas Agora eu acho que vocês entenderam o motivo de eu ter colocado o mini Donkey Kong e o mini Diddy Kong Os brinquedinhos aí Os brinquedinhos aí de corda do Mario vs. Donkey Kong Na Thumb Eu acho que esse lugar não é totalmente fechado As paredes estão destruídas E da pra ver o cenário lá fora E da pra ver o cenário lá fora Ah, cenário de fora lá no fundo. É... É bom sempre pular nessas lustres Nessas lâmpadas aqui De teto Porque Abajur, sei lá Acho que é um abajur De teto, sei lá Como é que chama Porque As vezes tem Peça de quebra-cabeça escondida Esteira Se eu voltar a fazer esteira Acho que vou Deixar estranho Depois que eu sair dela Continuar indo pra frente Não sei se o microfone está longe da boca Qual é Deixa eu cortar Até chegar lá Ai, pronto É, mas acabei perdendo o Did No caminho É, saco Legal É, só isso que eu tento falar Sobre aquele Caminho escondido ali Dá pra ser esmagado aqui Tá uma área Que dá pra quebrar aqui Um bônus Ok Pode usar o Did Pra ficar parado no ar E as bananas Virem até mim Vai ter uma área Que eu vou ter que me agachar Pra escapar Dessas Dessas coisas O coração me dá O coração me dá Aqui, por exemplo, eu me agachei Dessas Eu tô Daqui Qu FDP Quero Toda essa espécie de cara-cabeça, ótimo Foi mal o Deca... Não! Ah... Merda, eu voltei aqui Aí, pular bem baixinho Falei pra pular baixinho Dá só um toquinho no botão Aí ele pula baixo Se você segurar muito o botão ele pula alto Essa que é a regra da... Universal aí do jogo de plataforma Não sei se todo mundo sabe disso, mas... Uh, quase Pneu Pneu Dá o pneu Pronto Ok Na vida eu já tô cheio delas Máximo é 99 Dá tempo de mais uma fase, não sei quantas fases tem nesse mundo Tão com... Vinte e dois minutos Acho que é só mais uma fase nesse vídeo então Vamo lá comprar a chave... Vamo lá comprar a chave... Isso só dessa vez, eles não iriam colocar um botão ver... Um botãozão vermelho... Como se eles não quisessem que você apertasse... Hum... Então tem um botão vermelho que vai ser importante aí pra gente... Ah não, essa aqui é a fase 4... É uma fase de bairro-foguetinho... Vamo aqui na fase 3... HANDY HAZARDS... O... PORRA Ae, peste cara a cabeça Essa havia aqui em cima dessas... Dessas... Mãos metálicas tem uma... Plataforma e dá pra subir e o bônus tá... Tem um bônus aqui Essa aqui do meio... Não sei se dá pra chegar ali... Ae... 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 Ah! Não! Ok, vamos tentar de novo... Ai, que ótimo, agora eu não consigo subir ali. Ok. E aí, prontos. Ai! Tá de brincadeira comigo. Ai... Sai daqui. Ao contrário de outras... Outros inimigos que aparecem em fase de silhueta que não... Não mostra a aparência real deles. E aquele olho lá tá olhando pra gente. Lá no fundo. Não, volta... Ah! Não, volta... Ah! Ah! Dá pra subir ali. Ou não. Ah! Tem que fazer assim. Ah! 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 Agora eu entendi! Agora eu chequei! Agora eu chequei! Ah! 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 É... Ah! 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 Se esse bloc cair em cima de você ele machuca Vamos subir aqui, cuidado A coisa que eu sinto falta no Tropical Freeze é poder apagar o fogo dos inimigos flamejantes Pra depois pular em cima deles Tem alguma coisa aqui em baixo? Eu não sei Não, 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 não Ai, que burro que eu fui É que eu não acredito que tá bem aqui Achei que pegando tudo aqui dava uma... Peça de cabra-cabeça mais não Uh, pronto Ok, mas não dá pra chegar ali Em cima Aqui Minha outra peça de cabra-cabeça tá bem ali Ok Ai, nem sei porque que eu tô pegando todas elas Mas quero mostrar aí onde que elas estão Caso alguém queira pegar todas Ah, eu acabei perdendo o vídeo do mesmo Sendo atingido do mesmo jeito duas vezes Ah Acho que eu vou fazer um corte até lá Ai, ok Não sei porque que eu tô demorando tanto pra voltar Nos lugares onde que eu morri Quase Eu falei que eles escondem coisas aí nesses abajures de teto, sei lá Caralho 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 4G Aqui Opa Ai Obrigado por colocarem a cabeça pra fora Agora eu sei onde vocês estão Ah Se esteve jogando por um tempinho Que tá uma pausa Ok Já estamos quanto tempo? 35 minutos É Só de gravação Eu não sei quanto que tempo o vídeo final vai ficar Mas Não deve ser muito Menos que isso Então tá galera Espero que tenham gostado mais um vídeo aí Do Donkey Kong Country Returns 3D O jogo aí do 3DS E Ah Na próxima parte nós vamos aí Continuar O mundo da fábrica Que Não deve ter muita fase sobrando Pra falar a verdade Mas é que eu quero Terminar logo esse vídeo Pra Gravar aí outros jogos Tentar gravar um jogo mais simples Eu aceito sugestões Lembrando que tem que ser da Nintendo né Então É Eu vejo vocês na próxima Se cuidem E Falou Level 7-1 Foggy Fumes Contains 7 Puzzle Pieces In addition to the Kong Letters After blasting to the background the second time Make your way to the last counterweight just before the barrel Once there, blow away the fumes on the left to reveal the fourth puzzle piece O Tempo No To 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 Tchau.